Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu recebi bater um papinho mais informal com vocês sobre como vir morar em Portugal. Eu recebi um e-mail hoje, me deu vontade de vir aqui também para falar e ajudar outras pessoas também. Eu sei que a mudança não é fácil. Tomar a decisão de mudar, de começar uma nova vida em outro país é uma situação complicada, não é uma decisão que você toma da noite para o dia. Eu já passei por isso duas vezes, como vocês devem saber. Então, eu passei a primeira vez quando eu fui para a Irlanda e depois quando eu me mudei aqui para Portugal. Mas assim, ela deve ser muito bem planejada, muito bem focada para também não ser uma decisão ruim, para depois que você chegar aqui, ter a decepção e ver a realidade das coisas. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, porque tem muitos youtubers que não mostram a realidade, Portugal não é estrutura que as pessoas falam e tudo mais. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de desanimar ninguém, sabe? Eu acho que começar uma nova vida em qualquer lugar que seja não é uma decisão fácil. Então, assim, o que eu acho que tem que ser muito bem planejado e pensado, não é você largar tudo que você tem no Brasil e dar noite para o dia de você vir, né? Então, a mensagem que eu recebi hoje foi de um seguidor que ele dizia que ele até tem cidadania, ele até tem passaporte português, mas ele tem muito medo de vir para cá e tentar uma nova vida aqui sem saber se vai conseguir emprego, sem saber se vai conseguir casa, sem saber se vai dar certo. Então, o que eu falei para ele, e é o que eu também quero falar para você hoje, não venha da noite para o dia, não venha sem nenhuma preparação. Então, eu acho que se você tem condições, venha primeiro você, se você tem família, deixe sua família no Brasil, não venda casa, não venda carro, não faça nada disso antecipadamente. Espere, deixe sua família lá tranquila, não venda nada, tira pelo menos um mês, venha para Portugal. Chegando aqui, aí sim, você começa a procurar emprego, começa a enviar os currículos, fazer as entrevistas, aí sim, se você vê que vai dar certo, se você conseguir um emprego, pelo menos vê que tem a possibilidade, aí sim você volta para o Brasil, termina de ajeitar as suas coisas, né? E traz a sua família e começa a sua vida aqui. Claro que eu sei que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, né? Mas eu acho que essa é a melhor opção, né? Principalmente se você é uma pessoa um pouco mais velha, uma pessoa que você tem família, tem filhos, tomar uma decisão de vir da noite para o dia sem saber de como que é a vida aqui, sem saber como que é a realidade daqui, é mais difícil. Quando você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa que não tem grande responsabilidade, não tem filhos, é diferente, né? Porque você não tem outras pessoas que dependem de você, né? Então chegar aqui para passar necessidade, para demorar para arrumar emprego e tudo mais, pode ser um grande transtorno. Então a minha dica maior é, venha primeiro uma pessoa da família, ou a mulher, ou o esposo, né? Veja como que é a vida aqui, procura emprego, tenta se estabilizar, arrumar uma casa, aí sim depois traz a família e começa realmente a viver aqui. Viver em Portugal não é um mar de rosa, como algumas pessoas dizem, mas também não é essa coisa complicada, essa realidade tão difícil também quanto outras pessoas também dizem. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Se você faz tudo muito bem planejado, tudo organizado, né? Pensando, procurando direitinho, estruturando a sua vida, as coisas ficam mais facilitadas. Mas quando você vem de qualquer maneira, sem nenhum planejamento, sem visto, como turista, tudo fica mais complicado. Aí sim, de repente, você pode ouvir outras pessoas falando sobre isso, sobre a vida difícil que tem aqui, mas é justamente por isso, porque não veio planejado, porque veio ilegal, porque demorou a arrumar emprego, porque não tinha o passaporte, não tinha um visto devido para poder conseguir viver legalmente aqui. Então a minha maior dica é, venha legal. Se não puder vir ilegal já direto, venha como turista, mas tenta arrumar aqui o emprego, depois se estabilizar e se legalizar e depois sim trazer a família, tá bom? Então essa aí é a minha mensagem para vocês de hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus